Oi gente, sejam todos bem-vindos, depois de tanto tempo eu apareci por aqui. Gente, hoje eu venho com um vídeo também rapidinho de bate-papo, adoro vídeo de bate-papo. Eu lancei aqui, acho que há umas duas semanas atrás, um vídeo falando sobre, assim, quer conhecer a pessoa, deu o poder a ela. Porque várias pessoas estavam pedindo, falando que passaram por situações complicadas, né? Que só foi conhecer realmente a pessoa quando ela ganhou o poder, quando a pessoa ganhou o poder. Enfim, e teve alguns, muitos comentários e uma pessoa muito querida, que é a Margarete Conte, ela pediu pra eu fazer um vídeo sobre como a gente conseguir manter o autocontrole diante de situações complicadas, com pessoas complicadas. E aí eu resolvi trazer, então, esse bate-papo bem rapidinho. Então, é assim, a gente passa por situações na vida que são, eu falo que são provações, né? A gente é desafiado diariamente. A gente passa por situações de provações mesmo. A gente é provado diariamente, a gente é testado diariamente. E aí, como que a gente vai reagir? Eis a questão, como que a gente vai reagir? Então, eu falo assim, eu, por experiência própria, eu, Cassia. Quando eu era mais nova, até os meus vinte e poucos, até os meus trinta e poucos anos, hoje eu tenho quarenta e quatro, mas até os meus trinta e pouquinhos anos, trinta, comecinho dos trinta, teve vez, assim, deu sangue subindo, né? Sangue nos olhos, como diz, né? O sangue sobe na cabeça. Sim, que eu lembro, assim, agora, de cara, duas situações, são situações que quebram minhas pernas, como diz, né? Me desestrutura, que é a mentira e a injustiça. Gente do céu, a injustiça, eu não sei lidar, acaba com a minha vida. E aí, o que acontece? Eu já passei por situações em que eu fui injustiçada. Situações, assim, de trabalho, principalmente de trabalho. Porque eu sou capricorniano, então, o capricorniano, né, pro capricorniano, o trabalho é algo muito, é vital. Então, eu já reagi em situações, assim, que eu fui injustiçada com sangue, ai, gente, bati aqui. Com sangue no zóide, você perder noite de sono, eu já tive, passei por situação que eu tive problema de hipertensão emocional, por, né, você querer, né, enfim, mandar a pessoa pra aquele lugar. Hoje, como que eu ajo hoje? Qual que é a minha forma de agir hoje? Gente, hoje o meu lema de vida é, vamos evitar a fadiga. É fácil? Não, gente, é muito difícil. Então, quando eu passo por uma situação que eu sou provada, que eu sou desafiada, que eu sou testada, o que que eu faço? Eu miro um ponto, eu fico olhando pra aquele ponto. E a pessoa tá falando? Tem coisa que eu, eu vou lá pra Nárnia, eu vou lá pro mundo de Nárnia, eu tô nem ouvindo que a pessoa tá falando, deixa a pessoa falar. Porque tem pessoas que ela precisa disso. Então, pra que que eu vou bater de frente com ela, sendo que ela vai fazer de tudo pra ela se sentir superior, pra ela acabar com a sua reputação, acabar com a sua vida, te colocar pra baixo. larga ela falar, porque ela vai falar um monte de coisa e você vai sair por cima. Eu falo assim, retire-se na elegância, retire-se no silêncio. É fácil? Gente, é terrível, é difícil. Chore, mas chore no chuveiro, quando você chegar em casa. Quando a pessoa estiver falando, deixa ela falar, mira um ponto assim, ó. Eu miro um ponto, um buraquinho na parede, um negocinho ali, ó. Eu fico olhando e a pessoa tá falando ali, tô concordando, aham. Mentalize assim, ó, vamos evitar a fadiga. Porque, gente, agindo assim, a gente evita tanto problema. Porque tem pessoas que são tão problemáticas, que ela tem a autoestima tão baixa, ela tem problema dela, é dela pessoal, problema de família, problema que ela vive ali na casa dela, no ambiente familiar. É coisa dela, que tá encalacrado nela. Mas ela precisa projetar no outro pra ela se sentir bem. É um mecanismo inconsciente. Então é tão automático que ela faz isso o tempo todo. E ela precisa, então, eleger alguém pra ela falar coisas ruins, acabar com a pessoa, rebaixar a pessoa, humilhar a pessoa, pisar a pessoa, pra ela se sentir bem. Porque ela fazendo isso, é uma compensação pro ego dela. Aí ela se sente bem. Mas se você retruca, como já é um mecanismo dela, uma coisa dela, ela vai tentar dar um jeito de acabar com a sua vida. Então não retruca, não. Vale a pena. Evita a fadiga. Vamos evitar rugas, vamos evitar, né? Vamos deixar nossa cutis bem, feliz, né? Nossa cutis bem tratada. Vamos evitar dor de estômago, vamos evitar alergia, vamos evitar da gente somatizar. Porque o nosso corpo sofre, a nossa saúde física sofre, quando o nosso emocional não tá bem. Então, façam isso, gente. Façam esse teste. Eu faço isso já há uns 10 anos. Eu pratico esse exercício do vamos evitar a fadiga já há uns 10 anos e surgem resultados, surgem resultados, assim, muito bons, muito positivos. Eu evito muitos problemas. Eu miro um ponto e fico ali olhando. Por dentro você tá, assim, querendo mandar a pessoa pra aquele lugar. Mas por fora, sinta-se plena. Mostre que você está plena. Gente, isso é um escudo. É uma proteção. Você afasta tanta coisa ruim. Você afasta tantas pessoas ruins. Porque quando a pessoa percebe que ela não vai conseguir fazer você brigar com ela, ela acabou. Não tem na escola, quando a gente tá lá na terceira, quarta, quinta série, que quanto mais a pessoa coloca apelido em você, quanto mais você... Quando a pessoa coloca apelido em você, quanto mais você retruca, mais gostoso é. Quando você não liga, acabou. É isso aí. Se você não reforça, o negócio entra em extinção. A psicologia trabalha muito isso. Se você não reforçar um comportamento, ele entra em extinção. Se a pessoa tentar te ofender, te magoar, te rebaixar, ou então inflamar uma situação pra você brigar, pra ela sair por vítima, pra ela sair por cima, é o que ela quer. Agora, se você não entra na dela, você extingue o comportamento dela. Ela vai ter que procurar outra vítima, outra pessoa pra pisar. Então faça isso, gente. Depois vocês me falem. Podem colocar no comentário, podem comentar no meu Instagram. Faça isso, eu não tenho que dar resultado. Mira um ponto e mentaliza assim. Vamos evitar a fadiga. Não retruca. Não entra no jogo. Não entra, não faz o que a pessoa quer. A pessoa quer uma briga. Ela quer que você retruque de alguma forma pra ela poder brigar, porque ela já tem toda uma forma ali de manipulação que já é dela, já é da personalidade dela. E você vai... Só tem a perder. Mira um ponto e fica olhando. Deixa ela falar, falar, falar mesmo. Por dentro você tá morrendo ali por dentro, mas por fora você tá plena. E isso, gente... Você mostrando por fora que você está plena e serena, isso afasta qualquer coisa ruim. E a pessoa vai ter que buscar em outro lugar, né? Motivo pra brigar, pra pisar. Faça isso, depois vocês me falem, gente. Então, um vídeo assim, rapidinho de bate-papo, bem informal, sem roteiro. É o que vai surgir daqui na cabeça, no momento, sobre como a gente manter o autocontrole diante de pessoas difíceis, diante de situações difíceis, diante de pessoas que querem procurar briga. Deixa a pessoa brigar sozinha. Meu outro lema é esse. Briga sozinha. Eu não quero arrumar briga. Briga sozinha, vai arrumar briga em outra freguesia. Que comigo não. Comigo não vai tirar nada. Vai conseguir nada. Então, mira um ponto e me analisa. Vamos evitar a fadiga. Vou me retirar no silêncio. Vou sair por cima, vou sair na elegância. Mesmo que por dentro você esteja despedaçada. Chora, mas chora no chuveiro. Desabafa com alguém, depois em casa, que você tenha confiança. Mas naquele momento, não retruque. Não entre no jogo, tá? Vocês vão ver que vai ter muito resultado. E você vai evitar muito problema. E você vai conseguir manter a sua saúde física e a sua saúde mental, tá? Gente, então deixe aqui nos comentários quem já passaram por situações assim que você teve que mentalizar. Se segurar pra não retrucar. Pra não surtar. Pra não arrumar briga. Se vocês estão conseguindo. Você tende é difícil, mas... Ainda é difícil, mas você vai conseguir. Então, já faz uns 10 anos que eu pratico essa dinâmica, né? Essa filosofia de vida. De mirar um ponto, ficar olhando, deixar a pessoa falar, 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 falar. E depois vocês se retiram no silêncio, na plenitude, tá? Gente, é difícil, mas a gente consegue. Deixa aqui nos comentários. Vamos batendo papo. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixa o joinha. Gente, então, um grande abraço. Que a gente consiga afastar pessoas tóxicas, negativas. Pessoas que querem arrumar confusão. Que quer pisar na gente, mantendo essa filosofia de vida. Vamos evitar a fadiga. Mira um ponto e larga a pessoa falar. E sai linda, plena, na elegância. Gente, tchau, tchau. Um grande abraço e até o próximo vídeo.